Simone, mas não é da Simária não, a Simone nova, e não é minha esposa também, a Simone nova namorada do empresário Marcelo de Carvalho, parece que mudou de ideia, ela vai ganhar um programa de TV? Brincou! Ela tinha dito, ela deu entrevista dizendo que não queria saber de ser apresentadora. É verdade, é verdade. Falou que ela não fez comunicação, que ela é arquiteta total, só que agora eu descobri que no ano que vem, tem uma movimentação lá, que no ano que vem vão preparar um reality de moda pra ela, vão comprar um reality show de moda pra ela ser co-apresentadora, pelo menos é o que eu fiquei sabendo lá nos bastidores da RedeTV. Lombardão, você com toda a sua sinceridade, se você fosse namorar com uma dona de uma TV, você não ia querer ter o seu próprio programa? Claro. Long Beach Show? Claro, Long Beach. Long Beach. Long Beach. Long Beach. Long Beach. Ele na praia. Ai, Long Beach. Na praia, todo queimadão. Vamos abrir um quiosque na praia, o nome chamado Long Beach. Long Beach. Agora vem cá, você sabe que isso procede, né? Porque teve um apresentador aqui, de TV, locutor de esportes, que toda mulher que ele namorava, ele colocava na televisão. Quer dar nomes? Ele largava depois. Ô, Luciano do Vale. Luciano do Vale. Casou com todas elas, largava com emprego e apartamento. E ia mudando. Grande bolacha. Luciano, um dos maiores nomes da narração esportiva, né? Pelo menos deixou os lugares bem, né? Então, a Simone Abdel-Nur vai ter o programa no ano que vem. É o que estão falando lá. Fabiolinha, eu fiquei sabendo o que elas se encontraram. É verdade? Elas se encontraram. Se encontraram as duas? Elas se encontraram. Meu Deus. A atual e a ex do Marcelo de Carvalho. A Simone e a Luciana Gimenez? Se encontraram, se encontraram sim. Bafão. Elas se encontraram. Teve torta de climão. A Luciana e a Simone, elas se deram de cara uma com a outra no elevador do shopping. No elevador do shopping, nossa. No elevador do shopping, porque o apartamento lá que a Luciana mora ainda com o Marcelo é em cima de um shopping. Aí elas ficaram cara a cara aí. Só que é o seguinte, o filho da Luciana, o filho que a Luciana tem com o Marcelo, estava junto o menininho, o Lourenço. Aí não rolou bate-boca, segundo saiu lá no jornal ao dia. Nossa, já pensou que ia sair um novo? Olha isso. E tem outra coisa, gente. Nossa, mas hoje ela está cheia de coisas mais. Só filé. O detalhezinho. Adoro os detalhezinhos. A Luciana Gimenez ganhou flores. O dia dos namorados. Mas de quem? Mas não revelou quem deu. Não. Não. Ela só mostrou lá, fez um vídeo falando das flores. Vem cá, é verdade que você estava falando com uma pessoa no telefone hoje que eu ouvi, não posso deixar de falar aqui. Como eu vou fazer? E disse que essa pessoa que falou para você, falou que a Luciana teria mandado flores para ela mesma. Ah, Lombi. Não. Quem falou isso foi a maldade. Quer dizer, eu não duvido de nada desses famosos. A Luciana não faria isso. Ela é tão verdadeira, sei lá. A Luciana Gimenez tem fila para levar flores para ela. Tem vídeo, Fabiola? Tem vídeo. Olha que lindas, hein? Adorei. Nossa. Amei. Olha que lindas, lindas, lindas. Bota lá no meu quarto. Olha. Você viu? Ela ganhou flores. Olha que lindas. Olha que lindas. Olha que lindas.